A tarde de terça-feira, 25 de agosto, foi de visita também aos vereadores de Palhoça. São 11 ao todo. Participei da sessão e fiz o uso da palavra na tribuna durante 10 minutos. Os vereadores Tavinho, Reni, Pitanta, Nelsinho, Brant, Fabinho, Neném, Zunga e Uqueca, além da vereadora Zana, única mulher eleita nas últimas eleições, me receberam muito bem. Claro que muitos vereadores eu já conhecia, há muito tempo. Falei sobre a minha relação com Palhoça e que fiz questão de levar os livros para os vereadores, porque Palhoça tem muitos torcedores de Havaí e Figueirense, sócios inclusive dos dois clubes, e o povo palhocense é um apaixonado por futebol. Também citei o Guarani de Palhoça, de Bela Campanha, no futebol profissional. O presidente da Câmara de Vereadores de Palhoça, Tavinho, que é torcedor do Figueirense, falou sobre a minha presença na Bela Câmara de Vereadores, uma das melhores e mais confortáveis do Brasil. Olha, a honra é toda nossa, né, Pudono? Como eu falei, eu gosto muito do esporte, né? A gente acompanha o teu trabalho há muito tempo, a gente se fala pouco, mas acompanha, né? Por isso o rádio está aí e a televisão, né? O teu trabalho, eu sei que é o terceiro livro teu, não conheço esse do Pelé, quero conhecer. Na hora que tiver lá a oportunidade de a gente poder me trazer para mim, ficarei satisfeito. Os vereadores ficaram surpresos com a tua presença, porque eu não havia avisado. Avisado a eles, porque é o seguinte, eu queria mesmo que viesse na sessão para aqueles... E todos eles aqui, assim, um é Havaiano, outro é Figueirense, entendeu? E o teu livro é voltado para isso, né? Uma memória, a história do Figueirense, a história do Havaí, né? Desde a sua fundação, os clássicos, quem deu mais goleada um no outro. E é isso aí, esporte é cultura também, né? Então, eu realmente fiquei bem satisfeito. Na hora que o Bala me ligou, dizendo que viria isso aqui, eu disse, Ah, Bala, pode vir. Para mim e para todos os vereadores, para Palhoça, para o esporte de Palhoça, vai ser uma grande honra. Então, estamos satisfeitos com a tua presença hoje aqui. Parabéns pelo teu livro, o terceiro, que venha muito mais, que eu sei que tem mais pela frente. O teu projeto não vai parar, vai continuar, se Deus quiser, para o resto da tua vida. E isso fica na história, não só do esporte, faz parte de toda a história. E lá, quem tiver lá, os netos, os teus netos, os meus netos, de todos. E assim, continuidade da vida esportiva do nosso estado. Parabéns pelo teu trabalho. 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 O que aconteceu? do papagaio. Desde pequeno nós temos relação muito séria com a cidade.